Música De volta do intervalo você confere as notícias sociais que marcaram a semana. Música Um super coquetel marcou o lançamento da oitava edição do prêmio Arte Decor na sede da Rede Vitória na Praia do Canto. O evento contou com a presença de grandes nomes do setor, entre eles empresários, arquitetos, designers e tantos outros envolvidos no mundo da criação. Em sua oitava edição o prêmio Arte Decor conta com novidades. São três novas categorias, móveis planejados, loteadoras e móveis multimarcas. Por meio do prêmio a TV Vitória reconhece quem se destaca no segmento e mostra mais força na economia capixaba. Com decor inspirada no glamour pink, Carol Monteiro comemorou novidade em jantar com o menu muito bem escolhido e bem preparado. Ela recebeu ao lado dos pais de Omar e Cláudia e do irmão João Vitor um grupo de amigas para festejar 24 verões. A festa debut de Emanuele foi um luxo. A noite inspirada nos ares palacianos de Versalhes teve um belo trabalho da flor de maio reinando o espírito familiar. Os anfitriões foram Neiter e Albercio Coutinho. Ela usando um bonito modelo Agilitar by Maria Helena Pacheco. Já a aniversariante usou três vestidos. Um rosa claro de Zeni Rabelo e o segundo feito sob medida by Flávia Saad e sua libanesa. O terceiro vestido para balada nos tons preto e dourado também de Zeni Rabelo. A festa tomou conta do Multiplace Mais em Meiaípe. Os DJs Rodrigo Abelha e Fernando agitando a garotada amiga na pista especialmente montada para essa noite. Com tecnologia de ponta. A cerimonialista foi Elizabeth Andrade. O buffet elogiadíssimo foi de Sandra Dalla Bernardina que é experte no assunto. Além do serviço volante, mesas de frutos do mar e comida japonesa. Ana Paula Castro brilhou mais uma vez na pista carioca durante a festa de 30 personalidades da artefato que agitou o Casa Shopping. Na mostra foram apresentados 30 ambientes desenvolvidos por renomados arquitetos em homenagem aos 30 famosos. Muitas personalidades foram conferir o seu espaço como Ana Maria Braga que inspirou o quarto projetado pelo arquiteto Jairo de Sender que teve como ponto alto uma asa, belíssima escultura em metal executada por Ana. O casal Marcelo e Rodrigo Marquesque comemoraram o duplo aniversário com linda festa no Lebfelaud em Vitória. O som ficou por conta do DJ Deprá. Decor foi de flor e companhia. Iluminação cênica de Caco Stinger. Bolos magníficos de Júlio Vieira e docinhos da doce Leninha Moreira. A bela Maria Luisa comemorou seus 15 anos com grande festa no Lebfelaud em Vitória. O decor ficou em cargo de flor e companhia. O bolo de Regina Mainardi e os docinhos de Nájila Caroni. A mesa de saída foi da Chocolateria Brasil. A trilha sonora da noite ficou por conta do DJ Deprá e o cerimonial impecável de Estela Miranda. Duplo aniversário. Nada como fazer da vida uma limonada bem doce o tempo todo. Nessa modalidade, essa turma é imbatível. E para não fugir a regra, esteve reunido em almoço no Lareira Portuguesa para festejar as aniversariantes Zezé Mansur e Elia Dória. Por lá, Raquel Brandão, Gisela Mefa, Sandra Faria, Sandra Fonseca, Andressa Virfluit e Verônica Vieira. Eu sou Gisela Nitz e o privilégio de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência em todo o estado. Espero a sua visita no meu blog e no site do Shopping Vitória. Lembrando que os programas anteriores estão disponíveis na nossa fanpage do Facebook. Acompanhe também meu dia a dia no Instagram. Semana que vem tem mais privilégio aqui na TV Vitória. Espero você. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí